Olá, família dos pelos! Hoje nós iremos falar de um assunto extremamente importante que é sobre sinofilia, o estudo das raças. Porque se eu não souber sobre raça, como que eu vou fazer uma tosa? Eu preciso conhecer da raça para tosar um cachorro. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Conhecido como grande amigo do homem, ele é o favorito na hora de escolher uma companhia. Muitos cães possuem características semelhantes entre si. Por isso, é importante saber diferenciar uma raça da outra quando eles são parecidos. Por exemplo, um poodle e um bichão frisê. Eles são muito parecidos, mas a tosa é completamente diferente. Então, você precisa conhecer um e outro para poder fazer uma tosa bem feita, uma tosa no padrão da raça. A seguir, iremos mostrar algumas raças que são frequentes no pet e suas características para diferenciá-las na hora de recebê-los para o checklist. Imagina se o dono chega lá para entregar o cão para você e você não conhece que raça que é aquela. Que tosa que você vai fazer. Então, é super importante que você conheça a raça. Braco cefálico. O que significa isso? Braco significa curto e cefálico significa cabeça. Quando eu receber lá no pet um braco cefálico, o que é isso? Um bulldog, um pug, um cachorrinho que tem a carinha chata. Então, eu posso fazer esse cachorrinho como eu faço um poodle? Não. Eu posso deixar ele o tempo, colocar ele numa máquina de secar e deixar igual eu deixo um outro cachorro comum? Não. Vamos começar, então, no grupo 1. Cães pastores e boiadeiros, exceto boiadeiro suíço. Esse cachorro é conhecido por todo mundo. Esse é um pastor. Vamos conhecer um pouquinho. Do grupo, a definição. O grupo de pastores e boiadeiros é composto por raças que ao longo do tempo ajudaram o homem no trabalho de proteção e condução de rebanhos. Ótimas companhias para o homem do campo possuem força, destreza e instinto de liderança. Vamos lá. Olha o coli. Olha que cachorro lindo. Mas imagina um coli. Chegou lá um coli, aí o dono fala assim. Ah, eu quero tosar o meu cachorro. Eu posso passar a máquina num coli? Não. Coli não se passa máquina. Eu só faço a manutenção da tosa do padrão da raça. Eu não posso passar um fulminaton. Eu não posso passar um reiki nesse cão. Por quê? Eu tenho uma pelagem densa, dupla e áspera. Se eu passar um fulminaton, um reiki nesse cachorro, eu vou ficar com uma pelagem lisa. Eu vou tirar toda a beleza e a proteção desse cachorro. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Por que eu preciso saber disso antes de comprar um cachorro ou de atender um cachorro? Porque isso é de extremo importante. Imagina você lá como dono de pet. Aí a pessoa te pergunta. Ah, eu quero um cachorro, mas eu quero um cachorro para apartamento. E você indica um coli. Meu Deus, a pessoa vai ficar muito chateada com você. Então, você precisa saber que esse cachorro tem um tamanho grande. Ele precisa de espaço. Bodercoli. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, densa e macia. O Bodercoli, especificamente. O Bodercoli, o coli, esses cateonalizinhos mais... O Afgan, Halt. Eles não podem utilizar a Ivermectina, que é o remédio que a gente mais usa na veterinária. Pode anotar esse nome. Ivermectina ou Ivomec, que é o nome mais comercial. A gente usa isso na veterinária. Talvez é o medicamento mais utilizado na veterinária de todos. Ivomec é o nome mais comum dele. Ele é como se fosse dar um Bayer. Ele é da Bayer, na verdade, eu acho. Ivermectina é a base farmacológica. Tem eles vários nomes. Baymec, Baycox. Não, Baycox, não. Ivomec, que é um dos nomes mais vendidos. O primeiro que apareceu foi Ivomec. Por isso quase todo mundo conhece Ivomec. Depois apareceu várias outras Ivermectinas. Mas a Ivermectina é utilizada para combate a carrapato, muito em grandes animais. É usada para a sarna, combate a sarna. É usada para um excelente vermífago. Só que esses animaizinhos não podem tomar isso. O Oder Collin é um excelente companheiro. Ele tem esse problema. O único problema dele é o problema de ter esse cuidado com a Ivermectina. E até eu que sou veterinário, eu tenho que tomar bastante cuidado. Pastores. Alemão, belga e branco suíço. Existem várias raças de cães da mesma família, chamados pastores. Que eram visados como cães fazendeiros. Todos com porte e características parecidas. As mais comuns adotadas em cidades são pastor alemão, pastor belga e pastor branco suíço. Vamos conhecê-los. Pastor alemão, origem, Alemanha. Tamanho, grande. Área de criação, grande. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, espessa e lisa. Olha que lindo esse cachorro. Esse cachorro é conhecido por todos. Ele é super comum no pet. Mas esse é um cachorro. Ele é um cão de guarda. Então, não é um cachorro de você ficar com muito mimimi com ele. Você vai lá. Ele vai ser atendido por você. E ele vai voltar para casa. Porque ele é um cão de guarda. Ele tem um temperamento equilibrado. Ele não é um cão para você ficar brincando com ele. Pastor alemão, são pouquíssimos animais que são puros. A grande maioria que chega no seu pet são basicamente... O pastor virou um lixo ambulante, basicamente. Eu falo hoje que é raríssimo os pastores, os canis que têm cachorro de qualidade boa. De tanta mistura parente com parente, irmão com irmão, aquela coisa toda. Então, são poucos criadores que preservam. Eu, agora, recentemente, há uns dois anos atrás, tinha um aluno comigo que tinha uma criação de pastor. Ele falou comigo, doutor Jair, eu tenho três anos que eu crio. Agora que eu comecei a entender um pouquinho de sonofilia de cachorro, do pastor. Que eu comecei a entender, a perceber os defeitos que tem. Aquele cachorro que vai ficar, que nasceu na ninhada e vai ter um problema, porque você vai separar ele, vai vender ele como um cachorro pet, não como um cachorro para canil mesmo. Esse cachorro, esse pastor, para mim, é um dos mais bonitos. Mas ele tem, para mim, eu não gosto muito dele, porque todos que eu conheço, a maioria é muito temperamental. Pastor branco suíço, pelagem média, origem suíça, tamanho grande, área de criação média, temperamento equilibrado, atividade física intensa, pelagem densa, dupla cobertura e muito subpelo. Então, ele é um cachorro, ele não é igual ao belga, mas é um cachorro também de guarda. Ele não vai aceitar você ficar virando ele de barriguinha para cima e brincando com ele. Pastor branco suíço com a pelagem longa, pelagem densa, dupla cobertura e muito subpelo. Presença de juba e calças e rabo com pelagem espessa. Esse cachorro é maravilhoso, mas também é um cachorro de guarda. O branco suíço, ele, para mim, tem um defeito grande, que ele nunca fica limpo. Grupo 2, pincher e schnauzer, molossos e boiadeiros suíços. Vamos conhecer um pouquinho. Também conhecido como grupo 2, cães de guarda, trabalho e utilidade. Centraliza as raças que tradicionalmente destacaram-se nas funções de guarda e defesa. Bem como aquelas chamadas de utilidade e trabalho. Exercendo uma boa aptidão, atividades diversas. Agora nós vamos falar do bulldog inglês. Eu falo que esse cachorrinho, ele é uma bomba relógio. O cachorrinho, ele é obeso. Normalmente, o cachorro obeso, ele tem tendência a ser cardiopata. E ele é um bráquio cefálico. Então, vamos entender um pouquinho. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem fina, curta e lisa. Isso é um charme de cachorro. Tem gente que quer ter um cachorro desse e vai ter de qualquer jeito. Querendo ou não, ele vai ter ele. Porque ele sempre sonhou em ter um bulldog. Mas é um cachorro extremamente problemático. Respiração muito dificultosa. Ele respira com muita dificuldade. Até a ansiedade de ver ele respirando. Ele respira quase que incessantemente. E, às vezes, você vê que ele está buscando o ar. Está morrendo. É, parece que está morrendo. É assim mesmo. É obeso. Normalmente, a obesidade dele é constante. Ele já nasce de porte mais obeso. Uma tendência muito grande de ser obeso. É um cachorro fabricado, basicamente. Ele tem um... Ele é fabricado quase que em laboratório. Ele tem um problema muito sério, que é o problema dermatológico. Também com muito problema de pele. Pinscher é um mini doberman. Esse cachorrinho para cortar unha, vocês não têm noção. Ele é um mini doberman. Origem, Alemanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, reservado. Atividade física, moderada. Pelagem, curta. E densa. O banho dele é simples? Sim. O problema é que ele é bravo. Quando você for cortar a unha dele, você vai ter a plena certeza de como ele é bravo. Rottweiler. Rottweiler é um cachorrinho que também não é muito amigável. Eu amo essa raça. Mas eu estou falando para que você possa trabalhar no seu pet. É a raça que eu mais amo. É Rottweiler. Vamos entender aqui. Origem, Alemanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, reservado. Atividade física, intensa. Ou seja, ele precisa de espaço. Pelagem, curta, densa e reta. Imagina um Rottweiler lá no seu pet shop. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há uns 10 anos atrás. Tinha um Rottweiler que ia toda semana tomar banho. O nome dele era Amigo. E num dia qualquer lá, mudou o trajeto. Ou seja, a gente mudou o horário de buscar ele e mudou o local de colocá-lo. Porque já estava cheio de cachorro. E tinha uma menina que trabalhava comigo que chamava Silene. Ela sempre que dava banho nele, ele gostava muito dela. Então, quando ela foi pegar o amigo, ele pulou direto no pescoço dela. E faltou um centímetro para pegar a jugular dela. Então, aí eu te pergunto. Vale a pena você cobrar 80 reais para dar um banho no cachorro? Correu o risco de uma funcionária sua morrer? Ou de você mesma? Então, eu deixo essa para vocês pensarem. Schnauzer. Atualmente, contamos com três opções de Schnauzer registrados. Miniatura de 30 a 35 centímetros. Standard de 45 a 50 centímetros. Gigante de 60 a 70 centímetros. O gigante e o miniatura se originaram do Standard. Que é o tamanho original dessa raça. Schnauzer miniatura. Origem, Alemanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, dura e áspera. Aqui é uma que nós fazemos, a Betânia faz. Mas, tirando ela, eu não conheço quase ninguém que faz bem feito. E já tem lugares onde fazem 10 tosas desses. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, já tem lugares que fazem 10 tosas dessa por um dia. Porque tem uma demanda muito grande por elas. Aí o Schnauzer Standard, que é esse maiorzinho pouquinho, que vai de 45 a 50 centímetros de altura. E esse aqui, que você não tem noção da literatura bonita. Eu já vi um deles. É grande, mas é muito bonito. É lindo, principalmente tosado. Grupo 3, que são os terriers. Olha que lindo dessa Yorkshire. Grupo 3, definição. O termo terrier provém da palavra latina terra. O grupo terriers é constituído, na sua maioria, por cães pequenos, resistentes e de fácil manutenção. Eram muito utilizados em atividades de caça, animais intocados e também de pequenos roedores que viviam embaixo da terra. Antigamente, nos castelos, os Yorkshires eram usados para procurar ratos. West Higland White Terrier, que é o cão da Iggy. Antigamente, todo mundo conhecia da propaganda Iggy. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, dura e reta. Scott Terrier é uma raça que eu gosto muito, muito mesmo. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, densa e aramada. Então, nesse cachorro, eu vou fazer o quê? Rende. Eu não vou usar máquina. Jack Russell. De quem que é? Quem usava? Onde que era visto muito esse cachorrinho? No filme do Máscara. O que que eu tenho mais que me preocupar quando eu receber esse cachorro? Fuga. Ele é um cachorro que, ele abre tudo. Ele é terrível. Ele é muito esperto. Então, o que vocês têm que preocuparem com esse cachorro é fuga. Que o banho dele é super fácil. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, média. Atividade física, intensa. Temperamento, dócil. Pelagem, dupla, dura e resistente à água. Vamos lá. Terrier brasileiro. Fox Paulistinha. O que que é importante a gente saber desse cachorrinho? Esse cachorrinho, imagina assim. Aquele dia que seu pet está bem cheio de cachorro. Aí você recebeu um Fox Paulistinha. Ele late muito. Então, ele é um cachorro que é bom você pegar com o horário marcado de entrar e de sair. Porque ele late muito. Aí todos os outros cachorros começam a latir. Vamos entender mais um pouquinho. Origem, Brasil. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, curta, lisa e fina. Yorkshire. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, reto, fino e sedoso. O ideal do Yorkshire é que ele ficasse assim. Que a gente raspasse só a pontinha da orelha. Esse é o padrão da raça. Mas hoje todo mundo fala em tosa bebê. O que é uma tosa bebê? Normalmente a pessoa chega lá no seu pé e fala assim. Ah, eu quero uma tosa bebê. Ela quer que você transforme o cachorro dela como ele era na fase de adolescência. Na fase de filhote. Na fase que ele era mais bonito. Então é isso que o dono quer. Então hoje a maioria das pessoas usa York tosado. Mas esse é o padrão da raça. Grupo 4. Dash Hound. Eu creio que a maioria conhece essa raça. Afinal, que cachorro é esse? Você deve estar pensando. Esse é o bacê. O famoso bacê. Se pensou assim, então cometeu um erro comum em relação a essa raça. Muitas pessoas o confundem com bacê. O famoso cão salsícia se chama tequeu. E compõe esse grupo com cães de características parecidas. Eram bastante utilizados na caça de animais que se escondiam em tocas. Atualmente constram três variações da raça que se diferenciam na pelagem. Vamos entender. Tequeu. Origem. Alemanha. Tamanho. Pequeno. Área de criação. Pequena. Temperamento. Dócio. Atividade física. Baixa. Tequeu pelo curto. Pelagem densa, lustrosa, de pelos curtos, duros e assentes. Tequeu pelo duro. Pelagem de igual comprimento sobre o corpo, denso, aramado e subpelo. Exceção. Focinho, sobrancelhas e orelhas. Tequeu pelo longo. Pelagem longa e sedosa. Quase macia, sem tufos e caudas. Muitos desses cachorros que nós estamos falando aqui, vocês não irão ver. Mas a gente procurou a maioria das raças que são vistas em pet shops para colocar um pouco para que vocês possam conhecer. Grupo 5. Grupo 5. Espíritos e cães primitivos. É denominado cão do tipo primitivo, aqueles que tem a aparência e o comportamento semelhante ao dos lobos. A vasta pelagem dupla, as orelhas em forma triangular e o rabo contudo, geralmente dobrado acima do dorso. São apenas algumas das características dessas raças de cães. Outra característica é sua pelagem densamente coberta por uma lã, a qual o protege de muitas intempéries. Aquita. Aquita. Origem, Japão. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, reservado. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, dura e reta. Com subpelo, macio e denso. Aquita. Esse é um cachorro maravilhoso, mas não é um cachorro de ficar brincando com você. Eu acho que todo mundo já viu aquele filme com o Aquita para sempre ao seu lado. Aquele dá para que você possa entender bastante o Aquita. Chau, chau. Pelo longo. Esse é um cachorro que a maioria dos tosadores não gostam. E não gostam muito de fazer. Porque ele tem o temperamento reservado. Origem, China. Tamanho, grande. Área de criação, grande. Temperamento, reservado. Atividade física, moderada. Pelagem, volumosa. Espessa, lisa e um pouco dura. Então, normalmente o primitivo você não deve passar máquina. Você tosa ou com adaptador alto ou com tesoura. Husk siberiano. Origem, Estados Unidos. Tamanho, médio. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla. Bem farta. Subpelo denso e macio. É um cão que não é comum hoje em pet shop. Normalmente, quem tem esse cachorro cuida em casa. Nós colocamos só para que vocês conhecessem. Samoyeda. Esse cachorro é maravilhoso. Origem, Rússia. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla. Subpelo macio, curto, espesso e lanoso. Pelo áspero, reto e eriçado. Forma uma juba maior nos machos. Esse cachorro é lindo. Spitz alemão. Outra raça que costuma confundir as pessoas no mercado é o Spitz alemão. Tudo porque ele possui cinco variações de tamanho. Rolf Spitz. Kenchdosh, que é o Spitz lobo. Spitz grande. Spitz médio. Spitz pequeno. Spitz anão, que é o Lulu da Pomerânia. Nós vamos ver cada um. Spitz características. Origem, Alemanha. Tamanho, variável. Área de criação, de acordo com o tamanho. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, curta, curta, apenas na face, orelhas e face anterior dos membros. E patas. Restante é longa e opulenta. Vamos conhecer cada um. Rolf Spitz. Medem 49 centímetros, podendo ter 6 centímetros para mais ou para menos. Cor cinza sombreado. Olhem bastante para esse cachorro. Olhem a carinha dele. Porque normalmente o dono vai chegar lá no pé e vai te falar assim. Ah, eu quero uma tosa bull. Você acha que esse cachorrinho vai ficar bonito com a tosa bull? Ele tem muito cabelinho ali na cabecinha dele. Olha o tamanho do narizinho dele. Você acha que vai ficar bonito? Não, não vai. Então, você tem que falar para ela na hora do checklist. Explicar tudo isso para ela. Fala assim. Não, o seu cachorro, nós devemos fazer uma tosa só na tesoura. Uma tosa padrão. Porque a tosa bull não dá para o seu cachorro. Porque se eu fizer, você não vai gostar no final. Espíritos grande. Medem 46 centímetros, podendo ter 4 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom e branco. Olha bem a carinha desses cachorros. Vocês acham que você vai conseguir fazer uma carinha de ursinho? Nem por mágica nenhuma. Você não consegue. Então, no checklist, você já tem que conversar com a dona e falar que você não vai fazer uma tosa bull. Que você vai fazer uma tosa pet na tesoura ou uma tosa show, que é a mesma coisa de tosa padrão. Então, eu não vou fazer a tosa bull. Espíritos médio. Medem 34 centímetros, podendo ter 4 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom, branco, laranja, cinza sombreados e outras cores. Olha bastante a carinha desse cachorro. Olha como o focinho dele é grande. Dá para imaginar fazer uma tosa bull nesse cachorro? Fazer uma carinha de ursinho nesse cachorro? Não dá. O que eu poderia fazer? Uma tosa na tesoura e uma tosa padrão. Olha o espíritos pequeno. Eles medem de 26 centímetros, podendo ter 3 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom, branco, laranja, cinza sombreados e outras cores. Ele é super bonitinho, é um cachorro lindo. Mas o que que fica bonito para esse cachorro? A tosa pet na tesoura e a tosa padrão. Não indicamos também a tosa bull para o espíritos pequeno. Olha o espíritos anão. Medem 20 centímetros, podendo ter 2 centímetros para mais ou para menos. Os cachorrinhos são famosos pelo uso da tosa bull, que os deixam com a aparência de ursinho. Cães abaixo dessa estatura não se enquadram no padrão. Então, esse cachorrinho, se eu chegar lá com o espíritos anão, que é o Lulu da Pomerânia, eu posso fazer uma tosa bull? Sim, eu posso. Eu posso fazer uma tosa pet? Posso. Na tesoura, eu posso fazer uma tosa padrão? Posso. Então, o único que eu posso fazer uma tosa bull é o... Anão, que é o Lulu da Pomerânia. Esse cachorrinho eu também acho bravo. Eu acho ele um pouco diferente. É um cachorrinho também que eu pensaria bastante antes de fazer. Scott Terrier é uma raça que eu gosto muito, muito mesmo. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, dupla, densa e aramada. Então, nesse cachorro eu vou fazer o quê? Rende. Eu não vou usar máquina. Jack Russell, de quem que é? Quem usava? Onde que era visto muito esse cachorrinho? No filme do Máscara. Que demais! O que eu tenho mais que me preocupar quando eu receber esse cachorro? Fuga. Ele é um cachorro que abre tudo. Ele é terrível. Ele é muito esperto. Então, o que vocês têm que preocupar com esse cachorro é fuga. Que o banho dele é super fácil. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, média. Atividade física, intensa. Temperamento, dócil. Pelagem, dupla, dura e resistente à água. Vamos lá. Terrier brasileiro. Fox Paulistinha. O que é importante a gente saber desse cachorrinho? Esse cachorrinho, imagina assim. Aquele dia que seu pet está bem cheio de cachorro. Aí você recebeu um Fox Paulistinha. Ele late muito. Então, ele é um cachorro que é bom você pegar com o horário marcado de entrar e de sair. Porque ele late muito. Aí todos os outros cachorros começam a latir. Vamos entender mais um pouquinho. Origem, Brasil. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, curta, lisa e fina. Yorkshire. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, reto, fino e sedoso. O ideal do Yorkshire é que ele ficasse assim. Que a gente raspasse só a pontinha da orelha. Esse é o padrão da raça. Mas hoje, todo mundo fala em tosa bebê. O que é uma tosa bebê? Normalmente, a pessoa chega lá no seu pet e fala assim. Ah, eu quero uma tosa bebê. Ela quer que você transforme o cachorro dela como ele era na fase de adolescência. Na fase de filhote. Na fase que ele era mais bonito. Então, é isso que o dono quer. Então, hoje, a maioria das pessoas usa York tosado. Mas esse é o padrão da raça. Grupo 4. Dash Hound. Eu creio que a maioria conhece essa raça. Afinal, que cachorro é esse? Você deve estar pensando. Esse é o Bacê. O famoso Bacê. Se pensou assim, então cometeu um erro comum em relação a essa raça. Muitas pessoas o confundem com Bacê. O famoso cão salsícia se chama Tequeu. E compõe esse grupo com cães de características parecidas. Eram bastante utilizados na caça de animais que se escondiam em tocas. Atualmente, constram três variações da raça que se diferenciam na pelagem. Vamos entender. Tequeu, origem, alemã. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Tequeu, pelo curto. Pelagem densa, lustrosa, de pelos curtos, duros e assentes. Tequeu, pelo duro. Pelagem de igual comprimento sobre o corpo, denso, aramado e subpelo. Exceção, focinho, sobrancelhas e orelhas. Tequeu, pelo longo. Pelagem longa e sedosa. Quase macia, sem tufos e caudas. Muitos desses cachorros que nós estamos falando aqui, vocês não irão ver. Mas a gente procurou a maioria das raças que são vistas em pet shops para colocar um pouco para que vocês possam conhecer. Grupo 5. Espíritos e cães primitivos. É denominado cão do tipo primitivo, aqueles que tem a aparência e o comportamento semelhante ao dos lobos. A vasta pelagem dupla, as orelhas em forma triangular e o rabo contudo, geralmente dobrado acima do dorso. São apenas algumas das características dessas raças de cães. Outra característica é sua pelagem densamente coberta por uma lã, a qual o protege de muitas intempéries. Akita, origem Japão, tamanho grande, área de criação média, temperamento reservado, atividade física moderada, pelagem dupla, dura e reta, com subpelo macio e denso. Esse é um cachorro maravilhoso, mas não é um cachorro de ficar brincando com você. Eu acho que todo mundo já viu aquele filme com Akita para sempre ao seu lado. Aquele dá para que você possa entender bastante o Akita. Chau chau, pelo longo. Esse é um cachorro que a maioria dos tosadores não gostam. E não gostam muito de fazer, porque ele tem o temperamento reservado. Origem China, tamanho grande, área de criação grande, temperamento reservado, atividade física moderada, pelagem volumosa, espessa, lisa e um pouco dura. Então, normalmente o primitivo você não deve passar máquina, você tosa ou com adaptador alto ou com tesoura. Husky Siberian, origem Estados Unidos, tamanho médio, área de criação média, temperamento dócil, atividade física moderada, Pelagem, dupla, bem farta, subpelo denso e macio. É um cão que não é comum hoje em pet shop. Normalmente, quem tem esse cachorro cuida em casa. Nós colocamos só para que vocês conhecessem. Samoyeda, esse cachorro é maravilhoso. Origem Rússia, tamanho grande, área de criação média, temperamento equilibrado, atividade física moderada, pelagem dupla, subpelo macio, curto, espesso e lanoso. Pelo áspero, reto e eriçado. Forma uma juba maior nos machos. Esse cachorro é lindo. Spitz alemão. Outra raça que costuma confundir as pessoas no mercado é o Spitz alemão. Tudo porque ele possui cinco variações de tamanho. Rol Spitz, Kenchdosh, que é o Spitz lobo, Spitz grande, Spitz médio, Spitz pequeno, Spitz anão, que é o Lulu da Pomerânia. Nós vamos ver cada um. Spitz características, origem Alemanha, tamanho variável, área de criação de acordo com o tamanho, temperamento dócil, atividade física moderada, pelagem curta apenas na face, orelhas e face anterior dos membros e patas. Restante é longa e opulenta. Vamos conhecer cada um. Rol Spitz, medem 49 centímetros, podendo ter 6 centímetros para mais ou para menos. Cor cinza sombreado. Olhem bastante para esse cachorro. Olhem a carinha dele. Porque normalmente o dono vai chegar lá no pé e vai te falar assim, Ah, eu quero uma tosa bull. Você acha que esse cachorrinho vai ficar bonito com a tosa bull? Ele tem muito cabelinho ali na cabecinha dele. Olha o tamanho do narizinho dele. Você acha que vai ficar bonito? Não, não vai. Então, você tem que falar para ela na hora do checklist, explicar tudo isso para ela. Fala assim, não, seu cachorro, nós devemos fazer uma tosa só na tesoura, uma tosa padrão. Porque a tosa bull não dá para o seu cachorro. Porque se eu fizer, você não vai gostar no final. Spitz grande, medem 46 centímetros, podendo ter 4 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom e branco. Olha bem a carinha desses cachorros. Vocês acham que você vai conseguir fazer uma carinha de ursinho? Nem por mágica nenhuma. Você não consegue. Então, no checklist, você já tem que conversar com a dona e falar que você não vai fazer uma tosa bull. Que você vai fazer uma tosa pet na tesoura ou uma tosa show, que é a mesma coisa de tosa padrão. Então, eu não vou fazer a tosa bull. Spitz médio, medem 34 centímetros, podendo ter 4 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom, branco, laranja, cinza sombreados e outras cores. Olha bastante a carinha desse cachorro. Olha como o focinho dele é grande. Dá para imaginar fazer uma tosa bull nesse cachorro? Fazer uma carinha de ursinho nesse cachorro? Não dá. O que eu poderia fazer? Uma tosa na tesoura e uma tosa padrão. Olha os spitz pequenos. Eles medem de 26 centímetros, podendo ter 3 centímetros para mais ou para menos. Cores preto, marrom, branco, laranja, cinza sombreados e outras cores. Ele é super bonitinho, é um cachorro lindo. Mas o que fica bonito para esse cachorro? A tosa pet na tesoura e a tosa padrão. Não indicamos também a tosa bull para o spitz pequeno. Olha o spitz anão. Medem 20 centímetros, podendo ter 2 centímetros para mais ou para menos. Os cachorros são famosos pelo uso da tosa bull, que os deixam com a aparência de ursinho. Cães abaixo dessa estatura não se enquadram no padrão. Então, esse cachorrinho, se eu chegar lá com o spitz anão, que é o Lulu da Pomerânia, Eu posso fazer uma tosa bull? Sim, eu posso. Eu posso fazer uma tosa pet? Posso. Na tesoura, eu posso fazer uma tosa padrão? Posso. Então, o único que eu posso fazer uma tosa bull é o anão, que é o Lulu da Pomerânia. Grupo 6 Sabujos, farejadores e raças assemelhadas. Vamos lá. As raças desse grupo caracterizam-se por possuir um olfato privilegiado, Grande capacidade de perseguição e ótima resistência física. Outros sabujos conservam o instinto para o trabalho coletivo, isto é, em matilha. Bacê Round Esse cachorrinho, para quem conhece, ele tem um latido excedente. Também, quando ele for ao seu pet, você tem que marcar a hora dele chegar e a hora dele sair. Porque quando ele começa a latir, ele late e ele late muito alto. Então, você tem que ter bastante cuidado para controlar a logística do seu pet. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, baixa. Pelagem, macio, curto. E não muito fino. Agora, nós vamos entender como dar banho nesse cachorro. O que eu tenho que preocupar no momento que eu for dar banho nesse cachorro? Dá uma olhadinha para esse cachorro. Primeiro, eu tenho que preocupar com as orelhas. Elas são grandes, caídas. Elas podem ter, o cachorro tem tendência a ter otite. Ele é um cachorro normalmente gordo. E ele tem as perninhas curtas. Então, eu tenho que ter cuidado no manejo. Porque senão eu posso forçar a coluna vertebral do cachorro. Então, eu tenho que ter todo um cuidado com esse cachorro na hora do banho. Por isso, o banho é tão importante. Beagle. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, pequeno. Área de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, intensa. Pelagem, curto, denso. E resistente a intempedes. O que eu tenho que ter cuidado com esse cachorro quando ele for lá no meu pet? Ou ficar de hotelzinho, ou tomar um banho. Fuga. Esse cachorro é muito esperto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado aonde eu vou colocá-lo. Para que ele não fuja. Agora, vamos para o grupo 7. Cães e paparocos. Definição. Os cães de mostra, ou apontadores, foram desenvolvidos como cães que auxiliam o homem na chamada caça moderna. Caça com a presença de armas de fogo. O apontador é capaz de mostrar ao caçador quando percebe a presença da presa. Isso depois de ter explorado atentamente o cão. Ao detectá-la, permanece nova como uma escada, pressionando seus músculos e apontando com o forcinho em direção da presa, demonstrando sua total atenção. Aqui a gente tem um setter-gópulo. Esse cachorro não é muito comum aqui em Minas, mas em São Paulo ele é super comum. Origem, Grã-Bretanha, tamanho, grande, área de direção, média, temperamento, equilibrado, atividade física, moderada, pelagem, um pouco longa e sem encaixos e ondulação. Essa raça também não se usa máquina. E essa é a tosia padrão B. Seter-Irlandês, também não é comum aqui em Minas. Eu coloquei para que vocês conhecessem um pouco da raça. Origem, Grã-Bretanha, tamanho, grande, área de direção, média, atividade física, moderada, temperamento, equilibrado, pelagem, longa e lisa e um pouco ligeiramente ondulada. Mais fina, nos membros. Seter-Irlandês-Vermelho. Esse é o cachorro mais comum que a gente tem em Minas, aqui, desse grupo. Origem, Irlanda, tamanho, grande, área de criação, grande, temperamento, dócil, atividade física, intensa, pelagem, pelo, alongado, plano e sedoso, com franches entre o ventre, cauda, peito e entre os dedos. Vai-Marana. Esse cachorro era super comum antigamente. Mas hoje, quem tem essa raça normalmente dá banho em casa, porque ele é um cachorro super fácil de dar banho. Origem, Alemanha, tamanho, grande, área de criação, grande, temperamento, dócil, atividade física, intensa, pelagem, curta, lisa e lustrosa. Possui versão de pelo longo. Grupo 8. Cães d'água, levantadores e retribles. Originalmente, os retribles, ou recuperadores de caça, eram os cães responsáveis em buscar a presa abatida e trazê-la ao caçador. Os levantadores de caça desempenham a função de espantar a presa para que possa ser avistada à distância. Algumas raças enfrentam facilmente qualquer tipo de tênis, enquanto outras tornaram-se especialmente aptas a realizarem trabalhos na água. Qualquer espelho americano. Eu sou apaixonada por esse cachorro. Se eu pudesse, eu teria vários desses. Só que para cuidar desse cachorro e deixar ele assim não é fácil. Porque coquer é coquer. Ele se lambuza todo. Origem, Estados Unidos. Tamanho, pequeno. Areia de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, curta na cabeça. E longa, sedosa e colada no restante. Com franjas onduladas. Coquer espelho em inglês. Esse é o clã, que é o cachorrinho que a gente tinha aqui, que eu comprei. E ele ficou com a carinha. Ele já se foi, é uma israelinha hoje, que a gente amava ele muito. Origem, grande, grande, tamanho, médio. Areia de criação, média. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, liso, sedoso, jamais duro ou crespo. Bem franjado. Golden Replie. Esse cachorro está super na moda. Acho que é um dos cachorros que está mais na moda hoje. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, grande. Areia de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, pouco alongada. Ondulada, poliza. Com franjas. Esse todo mundo conhece. Já eu retrivi essa foto. Não está boa. Eles são mais bonitos que isso, né? Bem mais bonitos. Mas são cachorros dóceis, muito amorosos, muito carinhosos. Aqui tem um Claudio de Marley que tem aqui, que já está com 16 anos. É, você pergunta, né? Eu tenho três anos. É, então assim, é um cachorro que chega a se assustar de tanto que ele é bonzinho, educado, calado, quieto, não dá trabalho. Labrador. Gente, labrador é um cachorro, porque ele é uma delícia. Eu acho que todo mundo já viu aquele filme, Marley e eu. É a mesma coisa. Labrador é aquilo aí. Ele gosta de brincar. Quando ele vai pro banho, ele quer brincar no banheiro, ele quer correr. E ele é, é a vida dele. É o labrador sendo o labrador. Origem, Grã-Bretanha. Tamanho, médio. Área de criação, grande. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, curto, denso, sem ondas, nem franjas. Porque o Golden, a gente viu que ele tem franjas. O labrador já não tem. Grupo novo. Cães de companhia. Nesse grupo, temos os pets. São ótimos cães para companhia de humanos. Ao mesmo tempo, são muito dependentes de cuidados. São favoritos na escolha de um pet, devido a sua beleza atrativa. Ficou bichão e frisê. É um cachorro lindo. E ele é super parecido com o Poodle. O que diferencia? A textura da pelagem, a inserção da orelha. Isso é o que diferencia. Então, a gente precisa conhecer para saber diferenciar quando chegar ao nosso pet. Origem, França. cropped de gumes do japonês, só tinha bichão frisê. Agora, é um dos cachorros mais inteligentes que tem, muito diferente do Poodle. Ele parece com um Poodle, mas ele não é um Poodle. e quem tem o bichão frisier sempre vai lembrar dele pelo padrão de comportamento. Cachorro dócil, tranquilo, calmo, inteligentíssimo e muita gente quer ter de novo. Ele tem essa estratégia de fazer essa tosa com a cabeça grande, fica meio esquisito, mas o povo gosta. Na verdade é uma tosa diferenciada, mas ele não tem muito problema. Eu não sei por que ele saiu tanto do mercado, eu acho que eu sei. Na verdade eu sei por que ele saiu. Ele saiu porque ele era muito parecido com o Poodle e os criadores criavam e ele não tinha valor porque o Poodle chegou a um ponto que tinha tanto Poodle, tanto Poodle em Berazonte, ou no Brasil, porque no Berazonte mais, que o Poodle começou a ser vendido por 50 reais, 100 reais e acabou com a raça do bichão frisier, que era um cachorro que custava 4, 5, 6 mil reais e eles começaram a comparar ele com o Poodle e ele não tem nada a ver com o Poodle. Em termos de padrão, não, tá? Mas é um cachorro que dá uma pausa, os tosadores adoram fazer isso, porque eles preparam isso para um campeonato e ganham uma competição com um cachorro desse. E ele tem algum problema assim? Não, que eu saiba assim, não especificamente, não. Você custa o Poodle de pele, que quase todos têm, mas não é um cachorro muito problemático e nem tem muito aquela arágrima asta que tem, que normalmente é comum nessas raças assim. Não tem muito não. Boston Perrier e Poodle francês. Mais uma vez, encontramos aqui duas raças que confundem as pessoas devido às semelhanças físicas. Quem é quem? Vamos descobrir, mas dá uma olhadinha na cara de um e na cara de um. Boston Perrier. Origem, Estados Unidos. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, doce. Atividade física, moderada. Pelagem, curto, liso e fino. Combinação proporcional, cor e marcação em branco. Então, eu só posso ter o gosto como assim. Boodle francês. Olha que eu tenho várias coisas. Origem, França. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, equilibrado. Atividade física, moderada. Pelagem, fina, curta e macia. Chihuahua. Origem, México. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Atividade física, moderada. Pelagem, varia de ator. Com o modelo. Olhem os pelo cu. Gente, esse cachorrinho é igual o pinche. Sabe aquele cachorrinho crenteiro? Você vai pegar e eles já estão mordendo? É a mesma coisa. Versão pelo longo. Pelo curto é mais comum. Pelo longo, fino e sedoso. Liso ou levemente ondulado. Maltese. É um cachorro maravilhoso. Mas para você manter esse pelo, não é fácil. Hoje em dia, depois que surgiu o Tosa Bebê, as pessoas têm a ideia de manter um cachorrinho na Tosa Bebê. Mas esse é o padrão da classe. Maltese. Origem, Itália. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequeno. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, simples, longa. E repartida ao longo do doce. Caiu igual ao chão. Esse cachorro é maravilhoso. Mas para manter o cachorro assim, você tem que escovar quase todos os dias. E é uma delícia esse cachorro. Pudos. São quatro variações. Todas com o mesmo padrão. Com exceção de tamanho e peso. Tói, 25 centímetros como altura ideal, podendo chegar até 28. Anão, acima de 28 centímetros até 35. Médio, acima de 35 até 45. Standard, acima de 45 até 65. Vamos conhecer as características do pudo. Origem, França. Tamanho, variável. Área de criação, média. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, pelos encarapulados ou cacheados. Essa é minha delícia. Uma pudo dói, linda. Esse é meu Dior Júnior. Um pudo anão, lindo também. Esse é um pudo médio, lindo, mas esse não é meu. E esse é o meu Dior. Que é o pudo ou sangue. Pango. Origem, China. Tamanho, pequeno. Área de criação, pequena. Temperamento, dócil. Atividade física, moderada. Pelagem, fino, liso, macio e curto. Nesse cão, a gente também não tosa. A gente usa faquinha, pedra. Esse cão a gente não passa máquina. Música 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 Música